Ok, Mycobacterium e AIDS. O M.A.V.I. é muito menos virulento que Mycobacterium tuberculose. Essa deve ser uma afirmação que está bem clara agora. Ele não infecta pessoas saudáveis. Quase nunca se vê um caso de M.A.V.I. é uma pessoa saudável. M.A.V.I. infecta quando a contagem celular de CD4 está muito diminuída. Obviamente, quanto maior for o progresso da AIDS no paciente, maior a chance de ele adquirir uma infecção por M.A.V.I. Essa não é uma aula sobre AIDS. Não estou sugerindo de maneira nenhuma que M.A.V.I. seja o único organismo associado com AIDS. Há vários tipos de infecções diferentes que você pode ver em um paciente aidético. Este aqui é somente um dentre o grupo inteiro. Minha aula de hoje é sobre Mycobacterium tuberculose e organismos relacionados. Então, Mycobacterium tuberculose infecta pessoas saudáveis e também pacientes aidéticos. E, novamente, M. tuberculose infectará mais provavelmente em estágios mais precoces da doença do que o M.A.V.I. E, novamente, por ser um organismo mais virulento, é mais provável de ser sistêmico. M.A.V.I.